Estaram uma correria louca aqui, resolveram um bocado de coisa. Porque hoje eu vou pra Guaramiranga. Só que amanhã de manhã eu já tô aqui, entendeu? Eu vou dormir em Guaramiranga só hoje. Guaramiranga num frio. Oh, Guaramiranga, Guaramiranga. Mas, amor, estou indo pra Guaramiranga pra resolver um negócio de… De… Enfim. Mas… Pois é, é isso. Ai, eu adoro fazer suspense. Viu? Eu vou, mas eu volto. Claro, Deus quiser. Vai dormir aqui, porque eu autorizei. Ah, coitada. Tá bom? Presta atenção, cuidado. Quando for fazer alguma coisa, sempre usar um preservativo. Você que tem que fazer. Pra não engravidar. Que é isso, mãe. Pra não engravidar. Porque, filho, hoje é caro, é muito difícil, mas é abençoado, né? Mas cuidado, presta atenção na vida. Mas manda eluzar. A senhora também usa o calcitrã pra quebra de ossos. Manda eluzar. Talvez… Como ela gosta, ela fica toda… Ela fica toda toda. Vai, menino, perca de cheiro. Então, quer dizer que hoje tem? Tem. Todo dia que ele tá aqui, tem. Vai, né, menina? Tu viu? Como ela gosta. Acabei de chegar em Guaramiranga. Juro pra vocês, tá tão frio. Ó, tem gente que nunca conheceu o Ceará e acha que o Ceará é só praia. Amor Guaramiranga é uma coisa fria, é uma coisa assim, chocolate quente, é uma coisa assim, suíça. Olha o tamanho daquela… Olha, olha, mulher. Chrisley! Olha, mulher, a Chrisley finíssima. Deixa eu mostrar pra vocês de onde é que eu tô, ó. Presta atenção, ó. Muito linda aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, olha isso daqui, ó. Gente, é muito lindo. Muito lindo demais. E aí, ó. Sean! 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 Tudo bom? Sean! 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 Como é o nome dela, ela é o que? Suéca, né? Viu? Vai, viu? 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 Mulher, olha a sueca que eu achei aqui na Suíça de Guaramiranga. Ainda vem com brinde, ó. Eu sei, eu sei. Amiga, que tem? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? 13 anos. Ai, pera aí. Cadê minhas irmãs? Fala, cadê as minhas irmãs? Quanto tempo a gente não se vê? Ai, meu Deus. Olha. Sean! Sean! Xivala nem olhou. Sean! O que é que o cachorro faz? Uau. E o gato? Miau. E o cavalo? Xiii, que coisa triste, Lelecha. A senhora tá com o catarrho engasgado, bicha. Que é isso? É leite em pó ou leite líquido? É leite. Vai, responde! É leite em pó ou leite líquido? É leite. É leite. É leite. Xiii. Sairo! É leite em pó. É um bando de bosta. Foreign. Olha, mulher. Como é que minta porco? Uau. Meu Deus. Ixi. Ela não gostou muito nada. Agora esse é a ovelha. O que é que a ovelha faz? Velha. soci movements Machinaisista. Ovelha. Tudo bom, ovelha? Como é que tu vai, ovelha? Me conta... Vala, bichos. O que é isso? E aí, é self-service. Pera aí, amiga, tem mais. Olha aí, ó, tá cheio, amiga. É self-service. Calma. Calma aí, que é self-service. Essa aqui é gulosa. Isso aqui não tem nada, pera aí. Isso aqui não tem nada, amiga. Você acha que é gulosa? Urra! Urra, que é isso, p***? Pronto, ó. Isso é nossa fome. Urra, eita, calma. Tem uma mulher toda cheia de ser pronta. Urra, essa aqui, ó. Pronto aqui, ó, self-service, vem. Aqui, ó. Essa aqui tá desesperada. Eita, urra. Urra. Eita, vai. Isso, coma. Fica à vontade, coma bem muito. Olha, gente, a cuidadora de animais. Isso, calma. Isso. Eu só quero... Calma, gente, calma. Olha, eu tô com uma coisa, assim, muito pomposa. Ó. Deixa a chave dentro. Eita. Olha a mulher aqui, ó. Olha como tá lindo aqui a noite, ó. Ó. Olha. Coisa linda. Urra. Hoje é o quê, Lelecha? Qual o nome? Fondue. Qual é o nome, Lelecha? Fondue. Fondue. Fondue, Saon. Ó, tem aqui umas verdurinhas, olha. E um bo... E um bo... E um bo... E um bo... Olha, mulher, tu acha? E tal, e tal, e tal, e tal. Queria um sombraio. Eu também queria uma cerveja, Jag. Um sombraio gelado, então é quente do margado. Tchau, tchau, tchau.